Muito bem pessoal, mais um vídeo aqui do Falando de Carro e agora um teste com o Volvo S60 Polestar. Eu vou responder as perguntas de vocês, hoje a Grazi não está aqui inclusive, então se vocês querem ver a Grazi de volta aqui respondendo também as perguntas e conversando com vocês, já deixem aí os mil likes pessoal, mil likes, para a Grazi voltar aqui a gravar os vídeos também aqui com o Falando de Carro. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like que a gente vai bater um papo aí agora com vocês com relação ao S60 Polestar. Bom, então vamos lá, esse modelo ele usa dois motores, um a gasolina 2.0 turbo, 4 cilindros de 320 cv de potência, com cerca de 40 kg de torque máximo e outro propulsor 100% elétrico com 87 cv de potência e cerca de 25 kg de torque máximo. Juntos, eles geram 407 cv de potência, com cerca de 65 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático de 8 velocidades. Então o S60 Polestar é o mais esportivo que você pode ter da Volvo hoje no mercado, ele é interessante por uma questão de esportividade, um conceito diferente de esportividade, é que você pode ajustar a suspensão na mão ali, você tem freios esportivos mesmo preparados, e eu sei que tem algumas perguntas com relação a isso, obviamente como eu não estou aqui conseguindo ler as perguntas, mas eu li antes, eu não vou conseguir falar o nome das pessoas em si, mas eu vi que teve muitas perguntas relacionadas a qual o que é melhor, o S60 Hybrid, no caso aqui o T8 ou o Polestar, confesso que eu ainda não andei no S30E, eu não posso falar muito especificamente com relação a isso, mas se a gente for comparar a relação a combustão, o S60 com o S60, eu acho que a condução esportiva do Série 3 ainda é mais interessante comparado ao Volvo, aqui ainda você tem um lado mais de conforto, um lado mais sóbrio, e no BMW, no Série 3, você tem realmente uma condução mais esporte, é inegável que você se sente realmente sentado no BMW quando você está andando de fato nos carros da marca, é um carro que te prende mais atenção na condução, te dá mais prazer em dirigir, isso é fato, realmente, então comparado aos combustão, é inegável que o Série 3 passe uma sensação mais esportiva do que o S60, então eu acho que isso deve se passar para os modos híbridos também no caso. Eu sei que teve outras perguntas comparadas à própria linha, se vale a pena você investir no S60 T8, ou adquirir o Polestar justamente por conta da suspensão mais esporte, pelos freios, se realmente vale tudo isso. A questão é o seguinte, na minha opinião, vale, não só pelo fato de você ter a suspensão esporte, para você estar sentado num carro com suspensão esportiva, com freios preparados. Os freios, na minha opinião, não fazem tanta diferença assim no dia a dia, mas a suspensão, sim, pelo simples fato de você poder regular a suspensão de acordo com o que você quer. Ele pode ficar mais macio do que o T8, por exemplo, ou mais firme do que o T8, se você ajustar de acordo com o que você quer. E eu acho muito democrático esse lado da Volvo, de você ajustar a suspensão de acordo com o que você quer realmente, você afinar 100% de suspensão, e não ter aqueles modos pré-setados, como em outras marcas, obviamente, Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Jaguar, que você tem os níveis de suspensão. Aqui você tem um modo muito mais fino, às vezes em outras marcas ou ele fica muito macio, ou ele fica muito duro, aqui você pode chegar nesse meio termo. Lógico, é mais chato de você mexer, você tem que abrir ali o capô, tem que ter paciência para isso. Você tem que abrir o capô, você tem que ir lá olhar, afinar, andar com o carro, ver se é isso mesmo. Na parte traseira, você tem que levantar o carro, você erguer ali no macaco um pouquinho, você já vê o ajuste traseiro e você pode ajustar também. No site da Volvo, tem alguns ajustes que você pode deixar pré-setados, você tem ali alguns ajustes, porque é uma espécie de parafuso, vamos dizer assim, que você pode ir ali e ficar ajustando dessa forma que eu estou fazendo para vocês. E ali você pode ajustar, mais macio, mais duro. E é interessante, é legal, para quem gosta disso, é legal. É uma suspensão esportiva da Hollings, que é muito boa, é uma suspensão de competição de fato. E na minha opinião, ela acaba sendo melhor no Brasil, pelo simples fato dessa suspensão ser trabalhada, ser mais robusta. E isso faz com que na buraqueira do dia a dia, isso seja mais confiável, a que o carro não quebre a suspensão com mais facilidade. A gente sabe que carros mais firmes sofrem aqui no Brasil, modelos da Volvo, a geração anterior sofria bastante, modelos mini até hoje sofrem com isso, outros carros baixos também sofrem. Então, você poder ajustar e ter uma suspensão mais robusta, ajuda muito mais nesse sentido, na minha opinião, de você ter uma suspensão mais confiável no mercado brasileiro. Lógico, você tem que pagar mais por isso. Mas, o que influencia muito no conforto interno aqui, são justamente os pneus. Por conta da bateria que fica posicionada atrás, ela é em forma de T, então ela pega aqui a base do console, e o banco traseiro, ela pega esse formato em T, o que aconteceu? O tanque teve que ir para trás, aonde ficariam os steps. Então, ele usa pneus handflat, que são duros, incomodam no dia a dia, isso é fato, porém, você não tem outra solução, já que você não tem o step aqui. Então, acaba sendo um risco para o usuário, por exemplo, a gente sabe que algumas pessoas trocam os pneus handflat por pneus normais, mas aí você vai ter que ser obrigado a jogar um step no porta-malos, para você ter aí uma segunda alternativa, porque não tem espaço aonde você pôr step no carro, definitivamente. Não é questão de a montadora tirou o step para colocar a bombinha, e sobrou aquele buraco no baú do porta-malas, não, aqui o tanque veio para a parte do step, e isso agora prejudica o espaço de você pôr um pneu. Então, no dia a dia, você sofre, principalmente em grandes centros, como aqui no Brasil, em São Paulo, principalmente, você sofre com a buraqueira, então você percebe que o carro judia um pouco. E na estrada, eu fiz um percurso de 800 quilômetros com esse carro, a gente foi até Curitiba, eu e a Grazi, nós fomos e voltamos, e o que aconteceu? Durante esse percurso, eu me dei por conta um seguinte fato, tudo bem, você fura o pneu, e você tem ali o selante, tudo bem, você consegue rodar mais alguns quilômetros, mas se o pneu automaticamente rasga, dependendo do buraco, ou da pedra que você se depara na estrada, o pneu rasga e você não tem solução. E aí o que acontece? Você tem que encostar o carro, às vezes é uma via muito perigosa, como a via Regis-Bittencourt, trecho de serra é muito perigoso, perigoso por conta de caminhões, perigoso por conta de assalto, enfim, qualquer outra coisa, e você fica ali parado, às vezes em uma situação que você não tem nem sinal de celular. Então, esse é o ponto que eu entendi agora de fato, por que brasileiro reclama que não tem estepe? E de fato eu percebi muito bem isso, senti assim, não passei pela situação, mas eu parei para pensar e percebi o quanto é importante o estepe no Brasil. Não é uma questão só de praticidade, mas é uma questão de segurança também. E a relação que eu falei com os caminhoneiros, não que os caminhoneiros sejam perigosos, mas no conta de serra a gente sabe, às vezes eles ficam sem freio, pode acontecer várias situações de chuva, e a gente sabe que a Rádio Espírita em Curro é uma estrada muito perigosa nesse sentido. Indo para Curitiba, eu vi muitos acidentes, muitos mesmo, de perder a conta. Então a gente sabe que o estepe é mais uma questão de segurança hoje do que realmente conforto em espaço, mas em porta-malas. Acho que foi essa a questão que eu percebi muito com o estepe. Bom, no mais, em relação a consumo, de fato, é um carro econômico, na estrada ele bateu 18 km por litro, na cidade ele vai fazer mais ou menos os seus 16, 17 também, isso sem as baterias, quando a bateria acaba como está agora, ele funciona num híbrido simples, como um Prius, modelos normais, híbridos, então ele sempre tem um pouco de carga para trabalhar nesse modo híbrido, andando ali um pouquinho, tirando o carro da inércia, isso ajuda bastante, e carregado você consegue percorrer até 40 km no modo 100% elétrico, lógico que cada modo de condução, eu vi que teve uma pergunta relacionada a isso, inclusive, cada modo de condução altera a autonomia elétrica, assim como o ar-condicionado, quando você liga o ar-condicionado você diminui a autonomia, isso é fato, é como uma bateria de celular, é como um celular, quanto mais você exige dele, menos carga você vai ter durante mais tempo, a conta é simples, é como um notebook, é seguindo essa ideologia, quanto mais você exigir da carga, menos carga vai durar, é fato, então sem carga, aliás, sem ar-condicionado, essas coisas, ele anda ali os seus 40 km, bonitinho, agora com ar-condicionado, ele vai rodar os seus 35, 30, 35 km, é mais ou menos essa a conta do modelo, esse modelo aqui, Polestar, ele tem uma boa desenvoltura elétrica, aliás, esportiva, quando tem as baterias, quando ele tem a energia elétrica, então realmente ele deslancha muito bem, são 4.4 segundos, 0 a 100, então o carro anda muito, ele é forte, o volante fica bem pesado, quando você está em alta velocidade, então assim, ele é um carro basicamente esportivo, ele está chegando no nível dos alemães, eu sei que teve outra pergunta relacionada a isso, aos tradicionais alemães, Audi, BMW, Mercedes, eles estão chegando lá, a Volvo vem evoluindo, desde a Guille, desde que a Guille comprou a Volvo, a Volvo vem evoluindo, as gerações vêm melhorando, é fato que a Volvo, ela está por um apelo mais ecológico, conforto e seguro do que esportivo, prova é que os Polestar, apesar dessa versão aqui de 400 cavalos, a divisão Polestar, hoje, virou uma marca elétrica, então a Volvo, aparentemente, ela não tem uma pretensão super esportiva com os seus carros, você vai ter ali uma desenvoltura legal, interessante, mas nada como um M, como um RS, como um AMG, eu acho que a Volvo não quer chegar nesse ponto, ela quer ter um pouco disso, mas não tudo isso, o foco da Volvo é outra coisa, é segurança, é energia, eletrificação, então a Volvo está apelando mais para esse lado hoje, então, se você quer um carro esportivo de fato, mesmo, né, ah, eu quero um carro 100% esporte, você vai ter que ir para os alemães, a Volvo, eu acho que ela não está pensando tão nisso mais, ela pensou na época de competição, mas, agora, a cabeça da Volvo mudou, e está ali para a eletrificação, para a segurança de fato, que é onde eles se sobressaem, tanto é que ele tem aí, é semi-autônomo, ACC, assistente de colisão, alerta de pedestre, leitores de placa, sensor de ponto cego, enfim, ele tem tudo que é voltado para a segurança, né, igual aqui, o modo 100% autônomo, eu posso tirar a mão, porque eu estou fazendo a curva, né, então, olha o quanto é interessante, né, esses modelos da Volvo, né, ele vai fazendo a curva bonitinha, sem o pé no acelerador, ele vai se entendendo, né, então, o que acontece é que hoje, eles estão focados aí, nesse lado mais seguro, mais autônomo, mais elétrico, e menos esportivo, né, ele anda muito bem, não tenho o que falar, é um carro muito bom, né, só colocando numa pista, para a gente saber, a real desenvoltura, mas, é nítido que a gente vê, em algumas situações, que um AMG, ou um M, ou um RS, vai se sobressair, né, é fato, principalmente no modo de tração, 4, a Audi, se destaca muito bem nisso, e nada como um bom traseiro, como um BMW, né, para você brincar ali, né, na pista, traseirando, tudo mais, e o AMG, aquele lado mais brutal, né, o C63 é um carro bruto, ignorante, né, você percebe isso, quando você acelera o carro, e aqui não, você tem um lado mais sóbrio, é, um lado que anda muito bem, mas que você percebe, que não é a pegada do carro, sabe, é, por mais que seja um Polestar, freios preparados, e tudo mais, você vê que não é a pegada do carro, tanto é que na parte interna, você só tem os cintos amarelos, você não tem nada Polestar aqui dentro, um volante mais esportivo, sabe, nada, nada, não tem escrito Polestar ali no painel, a não ser que você ative a função Polestar, mas, nada que te aguça a esportividade do carro, sabe, não tem um ronco emulado, nada, nada mesmo, então assim, é, você nota que a pegada dele é completamente outra, né, a pegada do Volvo é completamente outra nesse sentido, bom, a gente fez um vídeo teste, né, aliás, a gente fez um vídeo detalhes, mostrando tudo que tem a bordo dessa versão Polestar, eu acho que eu tirei bem as dúvidas de vocês, eu acho que cumpri bem o papel da Grazi hoje, né, ela não conseguiu estar com a gente, mais uma vez, deixem aí os mil likes para a Grazi voltar a fazer aqui as perguntas com a gente, discutir também a gente, né, o carro com vocês, né, a gente lendo detalhes aí de tudo com relação ao E60 Polestar, então se inscreva aqui no canal, deixe seu like, e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro. e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.